Fãs do Elon Musk não foi dessa vez Novos detalhes sobre Twitter Coins são revelados e criptomoedas não estão incluídas Então há muito tempo se fala a respeito do Twitter aderir ao universo das criptomoedas Seja funcionando como carteira, seja para doação para criadores, seja para comprar ou vender itens dentro da plataforma Sejam produtos físicos ou digitais, muito se falou a respeito disso O próprio Elon Musk já levantou essa bola há muito tempo O criador do Twitter também, hoje ele não faz mais parte da empresa Mas ele também já fala disso faz bastante tempo O Jack Dorsey, se não me engano, eu corrijo que vocês estarem errando o nome do criador Então eu vejo que não é dessa vez Por que? Algumas informações foram publicadas acerca das implementações que o Twitter está fazendo E não tem nada a ver com criptomoedas nesse momento Tem a ver com uma moeda do próprio Twitter Isso significa que não vai ter criptomoedas? Não, pode ser que em determinado momento tenha Pode ser que em um futuro breve eles comecem a trabalhar com outras criptomoedas Mas eles até o momento, só o que a gente sabe, só o que a gente viu, só o que a gente percebe que está rolando É uma moeda de autoria aí da própria plataforma E não outras moedas já conhecidas aí, figurinhas carimbadas do mercado E não sei o que a gente sabe, só o que a gente vê, só o que a gente vê